manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Embalagens, oficina de lei, lojas mel, 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 let's go baby, bora, ai meu Deus do céu, chegando, good morning, bom dia, buenos dias, rapaz, a sua rádio do seu jeito, segura aí que o bicho vai pegar, uou, a semana tá começando, yeah, bom dia galera linda do rádio, oi gente, você que tá aí do outro lado, ai que delícia, bom dia, tô com saudade de um abraço, o melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço, eu vi ouvindo essa música, eu tô ouvindo o Jota Quest desde ontem, nossa, mas Jota Quest? Cara, não é bom? Rolou com sonzeira. Meu, eu amo, eu amo, você não curte o Hugo? Essa música é top, cara, aí ó, no silêncio que se faz, eu acho que o Maurício não volta mais, porque o Hugo tem um start. Eu encontrei Maurício Beraldo na Rua esses dias e já dei esse recado pra ele, falei, Maurício, eu acho que o teu já não tá nem na reta, mas ele já fez até a curva. Pode crer. Eu acho que quinta, Maurício já tá de volta, né? Eu sei, sei lá, viu? É quinta. Opa, tô esquecendo a máscara, hein? Isso, coloca a máscara aí, né? Coloca a máscara. Coloca a máscara. Já tá ligado, né? Coloca a máscara no olho, cara. Ah, isso aí. Pô, vocês passaram bem o fim de semana? Passamos bem, você. O meu foi de bons momentos, eu diria. Que bom. Laura Tassinari, minha coach. Teve bolo de whey protein. O bolo, eu fiz um bolo de whey protein ontem. Aonde? Você postou isso? Postei, você não viu? Não. Tá lá, tá lá, dá tempo ainda, hein? Tá no meu WhatsApp, tá no Instagram, acho que tá aí no Instagram ainda. Eu coloquei atualização no WhatsApp. Mano, bomba. Tá bombando muito o WhatsApp. Aliás, o WhatsApp é a ferramenta da vez, pra mim. Na boa, deixa eu ver, eu tenho aqui ainda. É o Instagram. Eu postei aqui, Laurinha, depois eu mando pra você. Eu fiz um bolo de whey protein, ó. Tem top de linha. Gostaria de experimentar esse bolo. É um bolo de whey protein com café e cacau. Nossa, que delícia, Paulo. Bem, eu tô na... Ó, já vou, já vamos falar. Já acordei hoje cedo, já corri 4K. Sério? Sério. Ah, é, você falou que ia começar mesmo hoje o CrossFit. Já corri 4K. Já fechei um contrato. Boa. Venha seu patrão. Daqui a pouco eu levo aí o Faz Me Rir, né? Tá lá. Negócio, já chegou, né? Chegou, tem que dar o exemplo. Chegou primeiro com a gente, inclusive. Parabéns, hein? Vou pensar numa promoção. Eu vou colar com o Paulo pra ganhar umas permuta aí. Colar nele. É uma permutinha de corta-cabelo. Permuta? Falei em corta-cabelo essa semana, eu já marquei pra quinta-feira pra cortar-cabelo. Que só tem agora data na agenda pra quinta. Tô chato hoje. Tô marrento, Laurinha. Na tua agenda só tem data pra quinta. Só quinta. Poxa. Você tá bem, Laura? Você tá elegante com esse amarelo. Muito obrigada. Hein? Amarelo e azul. Segundo ano, né? Lembra a coisa das minhas cadeiras que eu comprei. Lembra mesmo. Eu tô usando amarelo. Você sabe que amarelo chama grana, né? Amarelo chama dinheiro. Não é isso? É. É verdade. E aí, o que você fez, Laurinha? Eu não fiz nada. Nada? Fiz um total de nada. Você me fez faxina, que o Olavo é um cãozinho muito dócil. Fiz faxina. O Olavo tá dando o que fala nas redes sociais, hein? O Olavo tá lá bombando nas redes sociais. Ele fica me esperando fazer limpeza no meu AP, deitado no sofá, bem coberto ao som de U2. U2? Ele já tá acostumado. Ele acalma com U2, é isso? Você dorme. Você é muito fã de U2, né? Eu sou muito fã de U2. Você é muito fã de U2. Eu lembro daquele show que você foi. Você lembra, né? Lembro. Eu fui sozinha. É, você foi sozinha no show. Eu fui parar sozinha em São Paulo, no meio do show do U2. Meu, dá a próxima. Mas show zaço, né? Ano que vem. Ano que vem. É, eu iria. Não precisa nem de companhia. Ano que vem, a gente já tem uma data marcada. Já. Que é a Tomorrowland. Tomorrowland. Vamos quebrar tudo lá. Queremos aí que o Covid se afaste, pra que a gente possa chegar na Tomorrowland. Vai rolar, meu. Vai rolar. Ano que vem, vou pra Disney também, hein? Aê, Hugo. Vou pra Disney também, hein? Você vai pra Disney? Vou levar o Davidinho na Disney. A Disney é bacana também, hein? Eu e o Davi, Davi e eu. Muito bem. Agora, se joga o que quiser ir comigo, né? Só falar. Se levanta o bracinho, bora lá que a gente vai. Eu quero. O Paulo vai pagar. Bora lá. Vai pagar? Vai. Então partiu. Tô dentro. Já. Posso pagar sim, por que não? Tá bilionário, né? O homem tá prospectando negócios, até dormindo. Tá igual Neymar. Tá. Galerinha, e você, Hugo Tupá? Tô bem, cara. Fez o que o fim de semana? Fiz nada. Nada? Só casa. Cara, só eu. Só eu que fiz bolo. No sábado eu tive que trabalhar, né? Fazer umas coisinhas por fora aí pra ganhar um cash. Olha só. Fazer umas coisinhas por fora. Geralmente. Rolou massagem alguma coisa? Massagem no Romário. Hein? Massagem no Romário. Aí ele coloca lá assim, né? Classificado. É, no classificado diz assim. Moreno, alto. Bonito e sensual. Carinhoso e atencioso. Sei cozinhar. Comida oriental. Faço massagem tântrica. Moreno, alto, bonito e sensual. Sei cozinhar comida oriental. Não é mentira. Olha lá, tá vendo? Eu sou moreno. Eu sou alto. Moreno, alto. Bonitinho. Sensualzinho. Faço massagem tântrica. E sei cozinhar. E sabe fazer comida oriental. Bom papo. É. Sei cozinhar também. Passe momentos felizes comigo. Nossa senhora. Aí só tem assim, ó, as iniciais. HT. Ó, quero mandar um abraço pro pessoal lá da Cantina da Lenice. Opa. Né, sabadão aí, eles me convidaram pra ir lá. Verdade, me convidaram também. Mas como eu tava ocupado, fui desocupar por volta das quatro horas da tarde, eu não consegui ir lá. Sábado também pra mim foi complicado. Mas este sábado agora eu vou, tô marcando presença lá na Lenice. Demais, hein? Pra encher o barrigão. Cantina da Lenice, o professor Alexandre falou comigo. A gente podia avançar lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos, mãe. Sábado? Que dia? Sabadão? Almoçar na Lenice? Isso. Fechou. Vambora? Demorou. Sábado? Sábado agora. Tá marcado. Só que eu vou levar o Olavo, hein? Pode levar. Você não pode entrar no salão com o Olavo. É. Mas é que vai ter que ir. Faz isso aí, você deixa o Olavo lá no meu apartamento, que é perto. Pode ser? Ah, azar o teu. Não, pode deixar lá. A gente só não sabe a situação que vai estar o apartamento quando a gente voltar. Você deixa, não tem problema. Você deixa o Olavo lá, a gente vai na Lenice. Combinado. Fechou. O professor Alexandre tem um papo sensacional. Bom, né? Tem doutorado, então o assunto vai avançar e muito. Porque ali nós vamos falar, falar e falar. É isso. Laura, tá assinada? É segunda-feira. É segunda-feira e por que a gente já começou a falar? Ai, desculpa, Paula. A gente já falou aqui da cantina da Lenice. Galerinha, essa semana é Dia das Mães, no próximo domingo, né? Apesar de, eu vou contar pra vocês aqui que o Google já deu um susto na gente. Por quê? Nós vamos sortear aqui. Opa, tem sorteio? Tem, tem sorteio de dois almoços para duas mamães na cantina da Lenice. Opa, coisa boa. Vai ter sorteio? Testa-feira. Olha isso. Testa-feira a gente sorteia, então, duas mamães pra almoçarem por conta do Manhã Show lá na cantina da Lenice. Fechou aí. Como é que a gente vai fazer esse sorteio aí? Vai ter uma dinâmica? Não passaram, mas eu acho que a gente pode soltar alguma coisa aqui, hein? Beleza, vamos pensar. A gente pensa e daqui a pouquinho a gente te conta. Assim, eu como eu tô um pouco animado essa semana, eu sugiro que as pessoas levantem o nosso ego no programa. Mas é Dia das Mães, não é nosso dia? Ah, é verdade. É verdade. Vamos fazer o seguinte, então. O pessoal tem que gravar um vídeo com a mamãe. Um áudio. Um áudio? É, um áudio. Eu acho que é melhor um áudio pra gente poder colocar aqui, né? É verdade. Acho melhor no áudio também. É. Dois áudios. Um áudio é o seguinte, então. Eu tenho uma ideia. A pessoa, ela grava um áudio com a mamãe do látice declarando pra mamãe. A declaração mais fofa ganha aí. Duas, né? Mas aí quem que vai avaliar a declaração? Tem que montar uma... Tem que ter uma pessoa. A gente vai colocar no fofurômetro aqui. Vamos ter que escolher três pessoas. Duas. Aleatórias. Não, pra fazer a votação. É nós mesmo que vamos votar. Precisamos de neutralidade nessa votação. Cadê o áudio? Tem áudio aí? Tem áudio aqui, ó. Vai me dar, olha só, por favor. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você vai mandar mensagem pra cá, então. Já tá valendo os áudios? 359-9979-5825. Isso. Pessoal, então, né, às vezes tem muita gente trabalhando agora, não tá perto da mãe, mas aí pode chegar à noite, pode mandar em qualquer horário do dia um áudio ao lado da mamãe, né? Pode crer. Fala, mãe, é o seguinte, tô aqui pra me declarar, te amo, você é tudo, tudo mais. E é isso, envia um áudio pra gente. Com a mãe é desleal, né? Não dá pra concorrer com a mãe. Não tem como, cada um no seu quadrado. Não dá pra concorrer com a mãe. Ô, gente, tanto não concorre que o Dia das Mães é comemorado só oficialmente no Brasil no segundo domingo de maio, ou seja, no próximo, né, dia 9. Isso. Só que o Google deu uma antecipada e exibiu ontem o Doodle especial comemorando a data que deixou muita gente confusa. Olha isso. Nas redes sociais, os brasileiros comentaram o susto que levaram a pensar que o Dia das Mães era comemorado nesse domingo, que foi ontem, dia 2. É lixo, né? Por conta da ilustração na página do Google. Mas a empresa admitiu a falha e tirou o card comemorativo do ar. Aí o pessoal soltou vários comentários nas redes sociais. Google me enganou e eu dei feliz Dia das Mães errado. Que raiva. A pessoa não sabe o Dia das Mães pra largar a mão também, né, velho? Eu tomei um susto do Google agora. Entrei na página e tava o Doodle de Dia das Mães. Fiquei maluco. Opa. Fiquei maluco porque não comprei nem parabenizei a minha mãe. Isso não se faz em Google. Deixasse pra botar a animação lá pro final de semana, pô. Cara, é um susto isso, porque se você pega, você acorda e fala Pô, esqueci da data da minha mãe. Caramba. Isso dá um problema danado. O Google tá doido dizendo que hoje é Dia das Mães ou a doida estou eu? Não é semana que vem? Bom, de qualquer forma, a mãe merece homenageada toda semana. São guerreiras. É só um dia, assim, comemorativo, né? É. Aquele dia pra você levar sua mãe pra almoçar fora, não deixar ela no fogão, lavando louça depois, arrumando cozinha, facilitar a vida das nossas mães, né? É, não vai me dar presente pra mãe, tipo, né? Pano de prato. Pano de prato. Não. Escovão. É, com escovão não. É mó, essas coisas aí de limpar a casa, não. A gente adora, né, gente? Não, é bom, é legal, mãe. Esse ano eu vou comemorar meu primeiro Dia das Mães. Com a mãe do Olavo. Verdade. Laura tá fazendo estágio. A Laura, até o ano que vem, ela vai ser mãe também. Então ela vai ter o Olavo, vai ter um bebê. Vai ser? Olha o Paulo Mardelo. Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Bate três vezes na madeira. Que batalha. Você vai ser mãe. Eu já falei pra você que você vai ser uma bela mãe, inclusive. Aí, eu sei. Eu fico imaginando o seu guri desfilando de João Dória Júnior. Hã? Sim. Menina ou berira? Berino e berina. Se for menina. Um casal. Vai ser a Megan. Um estilo uma Megan da vida. Se for menina, ela vai me ver de ousinha. Ela vai chamar Isadora. Menina, o João Dória Júnior. Imagina o João Dória, bebê. Eu quero um terroristinha. Vai chamar Vicente. Vai chamar Vicente? Vicente Rios? Eu amo Vicente. Meu avô era Vicentino. Ah, então. Um belo nome. Bela escolha, Laura. Nosso Homem Calendário, por favor. Dia de que hoje, Homem Calendário? Vamos lá, que hoje é dia internacional da liberdade de imprensa. Isso. Já postei lá, hein? Hoje a gente pode falar o que a gente quiser aqui? Pode. Mais ou menos. Hã? Por quê? Porque as nossas opiniões não querem de frente. É um grande trabalho em jogo. Hoje é dia do sertanejo. Oh, parabéns, galera. Não só da música sertaneja, mas como também toda a história do sertanejo que vem lá do sertão. Galofeira. E hoje também é dia do pau-brasil. Olha, parabéns, pau-brasil. Madeira que deu nome ao nosso país. Sim, Laura. Mas, na verdade, era um pau que parecia brasino, né? Vou derrubar, inclusive, um pau-brasil. Ele era que parecia um braseiro pela cor vermelha, né? Isso, exatamente. Meu sonho é fazer um banco de pau-brasil. Lá na roça, meu pai tem um pau-brasil até hoje. Vai, vai sim. Hein? Eu chamo o Ibama pra vocês. Não pode, hein, gente? Não pode. Não pode. Pau-brasil é protegido por lei. Né? É. Pau-brasil é protegido por lei. E hoje, dia da liberdade da imprensa, não é isso? Uma data muito importante, né, pai? Muito, aliás, a imprensa que vem sendo muito atacada nos últimos tempos, é claro que não é na nossa região, nós somos até privilegiados, né? Mas tem muitos jornalistas sendo assassinados no Brasil, já de um tempo pra cá, né? A gente sabe que, infelizmente, tá tudo muito politizado e, né, às vezes as pessoas não interpretam bem, né, um comentário, né, de um jornalista, uma matéria, eles não entendem que é um trabalho também, que a imprensa, né, tem a função, né, de levar a informação apurada, mastigadinha, né, pra quem acompanha. Uma imprensa livre, fortalece a sociedade e o Estado democrático de direito e temos dito, não é isso? Exatamente. É isso, galerinha? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Nosso Calendarmem, ele volta amanhã, né, trajado de calendário. Aham. E é assim que as coisas funcionam. Passa o dia inteiro procurando datas. Pode crer. Você tá bem? Exatamente. Tô bem. Eu tô sentindo você triste, Hugo. Não, eu tô com sono, cara. Ah, entendi. Fui de me tarde decepcionado com a eliminação do Gil do Vigor. A gente vai falar disso, gente. O Big Brother acabou ontem, hein? Ontem foi a final do Big Brother. Podem ligar. Liguem, 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 porque nós não vamos atender vocês. Ligue já. Vamos aqui falar do Artipel, que tá começando amanhã, pra começar arrebentando com tudo. Artipel tá ali na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121, viu, gente? E aquela velha história, né, presentei a pessoa que você mais ama nesse mundo com Artipel. Artipel preparou produtos perfeitos pra você presentear a sua mãe nessa data tão especial. Buquê recheado com as maiores tendências da papelaria. A partir de R$99,90. Olha que presente diferente. Um buquê, tipo, cheio de coisas assim, tipo caneta, post-it. Isso, isso mesmo. A partir de R$99,90. Quero, gente, alguém fala pro Olavo que eu gostaria de um buquê desse. Você imagina só. Você imagina só ganhar um presente. Tem coisa mais original, diferente. Não, é muito gostoso. Porque o lance é esse. É o que eu tô falando. É, esse é diferente, né? Vai buscar uma coisa diferente. Também acho. Minha completa de presentes, como canecas, garrafinhas e muito mais. Compre na loja, no site, pelo WhatsApp 984-68-3833. Esse zap tá demais. Já entrou no site do Artipel? Já, fantástico, completasso. Artipel.com.br. Está decretado, então. Daqui a pouco a gente volta pra trazer os signos. Opa, hoje é segunda-feira. Hoje é dia de batalha. Já, já você fica sabendo quem tá concorrendo aí. Tem campeonato mineiro também. Tem cruzeirense P da vida. Hasta la vista, baby. Cara, não sai daí. Manhã show Band FM. É show. É Band FM. De um lado temos ela. Evidências. Evidências. A música mais cantada nos karaokês deste Brasil. E muita gente canta errado. Muita gente canta errado. É. Principalmente o refrão. E do outro lado temos... Do outro lado é aquela música que é a famosa dos dois C's da música sertaneja. Corno e Cachaça. Isso aí. Boate Azul. Boate Azul. Dois clássicos da música sertaneja hoje no dia do sertanejo. Pra você decidir aí pelo 999-79-5825. Ou lá no facebook.com.br. Band FM Pocos. Isso aí. A música mais votada. A gente toca inteira pra você no final do manhã. No finalzinho. Show de bola, Laura. O que mais que temos por aí? Tem a promoção, né? Do Dia das Mães. Boa. Vamos falar aí pra vocês. No final da semana vai sortar o... Vai... Vai sortar. Sorta! Vai rolar o sorteio de dois almoços pra duas mamães diferentes aqui no Manhã Show. Lá na cantina da Lenice. Maravilhoso. Como que participa, Hugo? A dinâmica é muito simples. É básica. O pessoal tem que chegar do lado da mamãe, né? Ou não, né? Ou não. E grava um áudio. Faz a sua declaração. Dá play no áudio ali. E fala, mamãe, te amo. Parabéns. Semana Dia das Mães. Parabéns pelo seu dia. Você é uma mulher especial. Uma mulher maravilhosa. E ó, não só... Não só a mamãe vai ganhar o almoço na cantina da Lenice. Como esse filho vai ter a oportunidade de se declarar através da Band. Exatamente. Porque a gente vai colocar mensagem aqui pra todo mundo ouvir, né? Isso aí. Mais de um milhão e meio de pessoas vão escutar. Tá vendo? Esse é o presente. É. Aí tem o caso também, né, Laura? Das pessoas que não têm contato próximo com a mãe. Aí o que faz? Mas manda um áudio pra mãe. Isso. E manda também a resposta dela. Fofo. A gente reproduz aí o áudio da pessoa e o áudio da mamãe também. Você vai mandar no nosso WhatsApp, que é o 999-79-5825. Show de bola. Falar de Big Brother? Big Brother. Big dos Bigs. Que na minha opinião não é mais Big dos Bigs depois de ontem. O Big Brother se encerrou ontem, na verdade. Se você soubesse o que você é. Na verdade, Fiu, que eu vi de memes. Até onde vai a tua fé? Eu nunca vou perdoar o Fiu, que por estragar a final do Big Brother 21. Quem saiu nesse domingo, dia 2, foi Gilberto. Ele deixou o programa com 50,87% dos votos ali no paredão. Com Camila de Lucas, que teve 47,65%. Juliette, 1,48%. Já era de se esperar. O Fiu, que ele já estava direto na final, né? Porque o Gilberto, inclusive, deu pra ele este empurrão, né? Pelo que eu andei vendo aí, notando dos comentários. Foi que o Gilberto colocou o Fiu nessa final. É porque na última prova, muitas pessoas disseram que o Gilberto desistiu pra dar a prova pro Fiuk. Lobo. Teoricamente, na esperança de voltar e fazer a final junto com o Fiuk. Mas isso foi algo que conversou lá dentro. A gente não sabe. Às vezes, ô Laura, o Gilberto não estava aguentando mais ficar na prova e usou isso como uma certa desculpa. Mas mesmo se tiver acontecido isso de forma proposital, né? Eu não via motivo pra saída do Gilberto. Eu não via o que a Camila fez de tão grande neste programa pra merecer uma vaga na final mais do que o Gilberto. Realmente fez de tudo e mais um pouco neste programa. Gente, não deu pra entender. A Camila lacrou umas duas vezes ali, né? Em todas as discussões ela estava presente porque ela é fuxiqueira, fofoqueira. Então ela chegava, entrava no meio da conversa ali e se intrometia. Mas pelo simples fato dela ter sido uma amiga da Juliette durante todo o programa, a torcida da Juliette, vendo também o Gil como ameaça pra final, decidiu voltar pro Gil. Ameaça, a gente já estava definido, né? É, não ia ser tão alto a porcentagem de campeã da Juliette. Agora eu acho que a Juliette deve bater 95% ou mais. Contra Fiuk e contra a Camila. Agora se tivesse sido o Gil, a Juliette eu acho que ganharei com 70, 60. A gente tem uma final agora da Juliette com duas plantas, né? Duas plantas? É. Né? Dois ornamentos. Eu já tive uma planta. Eu tive uma planta. Já teve? Já há pouco tempo atrás eu mandei embora a planta. É. Planta é um negócio que traz muita energia boa, né? Verdade. Mas entre as duas plantas, Fiuk e Camila, eu ainda prefiro o Fiuk como no segundo lugar, mas isso não vai acontecer. Já está definida Juliette primeiro, Camila em segundo, Fiuk em terceiro, né? Mas é isso. Fazer o quê? O povo brasileiro, como sempre, demonstrando que não sabe votar. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Isso aí já faz tempo que a gente percebeu, né? Meu, eu disse desde o começo. Desde o começo. Qual o Marcelo que fez essa nhaca toda acontecer como está acontecendo, Hugo? Porque ele falou que o Fiuk ia estar na final. Não, mas eu acreditava, Ana, no que o Fiuk também estaria na final, de algum modo, entende? E aconteceu dele estar na final aí pela prova. O que eu não consigo entender é o que a Camila está fazendo ali. Ornamentando. Sendo que tinha muitas outras pessoas que mereciam estar no lugar dela. Então, a final do Big Brother é amanhã. Amanhã, Juliette, Camila e Fiuk. Amanhã a gente faz as apostas com o pessoal. Amanhã a gente aposta aí. Amanhã a gente faz um bolão aqui. A gente faz um bolão aí. Valendo alguma coisa. Vamos pensar o que nós vamos valer aí. Pra ver qual a porcentagem que a Juliette vai ser campeã. É isso aí. Mas o Gil, né? Como o Tiago mesmo disse no discurso, né? O Big Brother, ele é injusto. E o Gil, ele vai ficar lembrado pra sempre aí na história do Big Brother. Tá entre ali, eu acho que os cinco melhores e maiores ali. Jogadores que mais produziram conteúdo. É que mais causaram. Né? Ô, Laura. Olha o escândalo, né? Os escândalos do Gil. Finalizar pra uma situação, um cara que chega em rede nacional, assume que é gay ali. Assim que ele entra no programa, muitas pessoas aqui fora não sabiam. A própria família, muitas pessoas não sabiam. Né? E ele dentro do programa se assumiu, beijou o Lucas, né? Que é um bissexual negro. O Gil que é evangélico, né? Então o cara realmente causou, né? E mostrou aí que somos todos iguais nesse mundo. E eu tenho certeza que ele vai dar uma mudada aí nessa questão aí desse preconceito, dessa homofobia. Visto que muitos homens, chucrão, né? Que falavam mal de gay, torceram pra ele. Entende? Exatamente. Ficaram indignados com a saída dele. Então o Gil representou o povo brasileiro. E agora o programa ficou sem graça. Assim como o do ano passado ficou também depois da saída do Prior. Vai ser a final mais xoxa nos últimos tempos de Big Brother. Isso, isso. E ó, não é novidade aí que os paredões geram aquela euforia nas pessoas, né? Bilhões de votos dos internautas. Mas tem jovens aí que mostram uma determinação meio que... Além da conta nas votações pra eliminar um participante e salvar seu favorito. É o que a gente viu acontecer agora com a torcida da Juliette, né? Fiuk já ganhou. Não. Fiuk já é o campeão. Você sabia, Paulo? Que eles... Tô cravando. Chegam a votar por horas sem parar até atingir um objetivo sem voto. Tem gente que vai mandando, né? Tem grupos que fazem isso. É, fazem campanha, fazem mutirão. Eles votam até 9 mil vezes em um único paredão. Eu acho que a votação devia ser um voto por CPF. Eu acho que seria mais justo. A pessoa cadastra lá no site da Globo. Eu vou falar com o bolinho. Coloca o CPF lá, um voto. Eu acho que é o suficiente. Porque ali a pessoa vai ter que dar o voto se serve ela. E aí você vai comprar ingresso pra show, né? É, exato. Vou ligar pro Boni. Vou ligar pro Boni. Desde o início do Big Brother 21, acabaram acontecendo essas campanhas aí pra alavancar votos, né? Chamados de mutirões, que renderam mais de 3 bilhões de votos nos paredões. Brincadeira, hein? O Big Brother é um sucesso de marketing, é um sucesso de vendas, é um sucesso de audiência também. E o Big Brother é igual aquela galera que assistiu o Chaves no passado e falava assim, eu nunca assisti o Chaves, ninguém assumia. Nossa, eu sempre assisti o Chaves. Mas tinha gente que tinha vergonha de falar. E não gostava quando era o Chapolin, não, viu? Ah, eu gostava do Chapolin. É igual quando era o Pica-Pau, que era o Pica-Pau, aquele outro Pica-Pau, que a gente chegava pra assistir o Pica-Pau. O que parecia o demônio. E ficava decepcionadíssimo quando era o Pica-Pau estilizado. Verdade. É bem estranho aquele Pica-Pau estilizado mesmo. Ah, ainda testava aquele Pica-Pau. O Panguelo, né? É, não era legal. Horrível. E ele era maldoso, aquele Pica-Pau. Ele era do mal. Ele era do maldoso. Uma vez, uma psicopedagoga me disse, não deixe o seu filho assistir o Pica-Pau. Vai influenciar ele. Falou isso pra mim uma vez? Falou? Coitado do seu Pica-Pau. Olha só, temos visita ilustre aqui na TV hoje, na rádio. Quem está aí, né, Dila? Por obsequio, abra a nossa porta, abra a porta do estúdio. Não abriu, temos visita. Passou reto. Tem uma pessoa ali. Ah, novo estagiário. Hã? Novo estagiário. Novo estagiário. Atenderam o meu pedido? Atenderam. Obrigado, Deus. Estéfano Geig está feliz nesse momento. Obrigado, Senhor. Também o Estéfano passou de fase. Pula aí, Estéfano tá que tal hoje, hein? Tá que tal. Louco da vida. Você sabe aquela música? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Aliás, saudoso Antônio Carlos Pereira, né, que apresentava nesse estúdio, né, o programa Linha Direta, logo pela manhã, na extinta rádio difusora. E ele sempre abria, né, o programa dele com essa música. Obrigado, Senhor, por mais um dia, né? Grande Pereira. Aqui estamos nós. Acorda mais um dia pra ser derrotado. Isso aí, deixa eu dar um recado agora. Vamos lá, recadinho do coração. Vamos lá. Vamos pro signo. Olha, a sua casa própria está esperando você neste início de ano lá na Casa Madepinos, viu, gente? São casas pré-fabricadas. Se liga, tem kit de casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro completo e manual de montagem por apenas R$ 9.990,00. É a sua casa própria por menos de R$ 10.000,00. E de brinde você ainda leva aquela super churrasqueira. E olha, a Madepinos tem mais de 100 modelos de casas à sua escolha. E lá, as casas têm aquele tratamento especial, aquele tratamento de autoclave. E claro que uma montagem e uma entrega aí em qualquer região do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue 041-3608-1313. E tem um WhatsApp também, anota aí, 41-3608-1212. Todos os sábados rola aquele plantão até às 16 horas, 4 horas da tarde, lá na Madepinos. Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Esse maldito corretor de texto do WhatsApp. Eu tô fazendo um orçamento aqui na TPL, mandei esse pra menina assim, por favor, me passa os valores do Moisés. Ah, era do mouse. A menina tá aqui. Jô, o que é coisa? Dois reais. Dois reais. Acho que ela é novata, tá procurando um estoque lá. A mãe Laura. Bora. Mãe Laura. Pai Paulinho tá chegando. Respire. Continuando os signos. Leão, Hugo, você tá mais perdido que cego em tiroteio. Não, tô perdido não. Leão. Boa semana pra aprender com as pessoas à sua volta e pra perceber que todos nós somos mestres e aprendizes uns dos outros. Pense nisso. Quanto mais companheiro e menos julgador e autoritário você for, mais aprofundamento conseguirá nas relações que cultiva. Da amizade ao amor. Que bonitinho. Virgem. Virgem. Se viu que vó, sedosa? Virgem. Virgem. Boa semana para fazer o que mais gosta. Ixi. Faxinar machista, safado. Aqui escrevi o signo machista. Eu me recuso a ler esse signo. Os virginianos eles são paranoicos com limpeza e organização. Mas eu adoro organização também. Boa semana para fazer o que mais gosta. Faxinar, organizar e criar métodos eficazes de trabalho. Se fizer isso, será eficiente ao máximo e conseguirá avançar, mesmo que devagar e sempre. Coisa linda. Coisa linda. Próximo já? Próximo. Libra. Mãe Lauda. Libra. Silêncio e contemplação são necessários para conseguir aproveitar as intuições e a criatividade que brota. Se emocionalmente não tiver paz nem tempo ocioso, não será possível aproveitar o melhor desta semana. Então vai acabar causando irritação. Saiba manter os limites da sua agenda e ter espaço para vivenciar a paz da própria companhia. Gente, é muito mara. É mesmo. É um caminho sem volta. Não tem jeito. Escorpião. É o seu, Laura. Tá sentada. Ai, meu Deus. Vamos lá. Nossa senhora. Segura na minha mão porque da tua mão não solto. Ai, tá até soando frio. Semana de autoresponsabilização. Olha o tamanho. Nossa, já cansei só de ouvir. Fala três vezes rápido. Autoresponsabilização, autoresponsabilização, autoresponsabilização. Muito bem. Querida escorpiana. Ai, meu Deus. É importante perceber as emoções e equilibrar com a razão, escolhendo a consciência. Respira fundo porque daqui a... Laura, o teu sino tá bom. Não tá não. Olha a Liel tá falando que convém manter uma postura de desapego. É bom desapegar um pouquinho também. Controlar ali o ciúme, viu? Controla. De falar que controla o ciúme. Isso aí não vai rolar, meu. Não vai. Daqui a pouco... Os quatro últimos. Sagitário, Capricórnio, Aquário, Uau e Peixe. Peixe. Vamos fechar a hora aqui? Bora. Vamos lá dar as boas-vindas ao nosso bichano que chegou aqui. Tem carne nova no pedaço? Tem carne nova. Coitado dele. Fresquinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá fazer o trote. Vamos quebrar o ovo lá. O trote do estagiário. Nós vamos dar um trote no estagiário. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Manhã Show. Pande FM. Pande FM. Tchau, tchau, tchau! Do seu jeitinho Vamos lá, galerinha, bom dia, boa semana Vai dar tudo certo A sua rádio Do seu jeito Sim, sim, Salabim De volta o trio de patetas Aqui do rádio Poços Caldense Ô, Paulo Ah, tinha os três patetas lá O John, o qual é? Mou? Não sei, cara É, tinha sim, era o Mou A gente já vai procurar aqui Ah, tinha lá, eu não gostava De assistir aquilo lá, não Eu não sei porquê, eu sei lá Laura Tassinari, eu estou com uma vontade De saltar de glider que você não tem uma ideia Você já saltou de glider? Eu não, ainda não, mas vou Um abraço pro vermelho lá do glider Eu saltei com o vermelho Gente boa demais da conta O vermelho que já ganhou Vários títulos sul-americanos Está se disputando o mundial Aliás, ali no glider tem muita fera, né? Tem muita gente boa aqui em Poços de Caldas Eu já voei também, velho Já? De 14 anos de idade Voou onde? Aqui mesmo em Poços de Caldas De glider? Na rampa de glider É Você já pulou de glider? Já Ah, eu vou de vontade Eu era um jovem de 120 quilos Que ficou medo Olha só, incêndo E deu de cair na hora que você pulou ou não? Cara, a gente teve que pousar lá embaixo Lá na parte emergencial Acabou o vento Falou que ia ter um peso aqui Sacanagem 120 quilos Aí você olha lá na travinha Esse equipamento suporta até 180 quilos Você tem que rezar pro piloto ter 60 quilos Mais ou menos assim Eu lembro que o piloto Ele tinha por volta aí de 50, 60 quilos Aí por isso que o meu peso ali Ainda enquadrou dentro do padrão Eu tive embate no prédio lá O povo adora, né? Porque pra que que tá escrito lá o peso No elevador? Ué É pra respeitar, não é? Exatamente 480 quilos Aí entra um, entra dois, entra três, entra quatro Nem pode ficar entrando tudo isso, né gente? Aí vem a última pessoa Olha assim, ah, acho que cabe Eu só atrás, só pensando Se vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim esse negócio aqui Aí entrou, o negócio travou Aí a moça ainda foi saída Tomou um trupicão Porque o negócio fica Você sabe que aí o elevador fica Ele fica um nível abaixo, né? Aham, ele não chega nem no lugar, né? Dedinho ficou lá, pelo jeito da moça Ela tomou um trupicão pra sair Eu fiquei só assim Eu avisei, eu falei que não dá certo Eu falei, depois de queixar Vou apressado também, né Paulo? É, pra que isso? Vai na escada, vai fazer uma caminhada Vamos dar recadinho do coração? Cantina da Lenice é a sua opção Recadinho do coração Cantina da Lenice é a opção Olha lá, que tem cardápio maravilhindo Da Cantina da Lenice pra hoje, segunda-feira Arroz Feijão Tutu a mineira Meu Deus Ovo frito Amor Torresminho Adoro Couve Meu Deus Olha agora Medalhão suíno ao molho madeira Sou fã Nossa, que sensacional Que chique, hein? Isca bovina acebolada Trovanofe de frango Não Espaguete com bacon e brócolis Nossa, esse espaguete lá é muito... Tomara que tenha sábado Professor, faz sábado pra gente Espaguete que é top Vai estrogonofe também Caldo de legumes Amo Tem batata frita tipo chips Uma delícia Boa Batata doce frita Eu sentia muitas chips Érico Estrada É, então Tem abobrinha batida com pimenta biquinho Bifé de salada Pudins e doces variados Canjicada com amendoim Uau E tem os mimos da Marmitex Que é pudim de doce de leite Ou pastelzinho Que isso? É pudim de leite condensado Ou doce de leite Ou Mais pastelzinho E se você tá aí seguindo a sua dieta Hoje é segunda-feira Tem Marmitex Light Tem arroz integral Uma das opções de carne Omelete Salada Salada de frutas Você pode almoçar lá na Cantina da Lenice Na Rua João de Paroles Número 517 517 Ou você pode pedir pelo WhatsApp 35991443840 Ou pelo 37144086 E fala lá com a Vitória E com o pessoal da Cantina da Lenice A partir de 15 reais Marmitex Show de bola Cara, vou te falar uma coisa Agora eu fiquei muito em dúvida Professor Alexandre Cantina da Lenice É referência Fiquei muito curioso Com esse lombo Ao molho madeira Porque o molho madeira Você apura o molho Com o suco da carne É maravilhoso E até então Eu nunca comi lombo suíno Ao molho madeira Você já comeu? Já Já? Eu confesso que eu nunca comi Eu só comi com a carne de vaca Que eu comi muito pouco Diga-se de passagem Mas esse molho madeira Aí me chamou atenção Me chamou atenção Um beijo pra todos Da Cantina da Lenice Jorge Tu é demais Bora dar aquela girada Nas notícias Vamos girar noticiário? Bora lá Bora lá então Band Notícias O Brasil abre a semana Com aproximadamente 11 milhões De novas vacinas Contra o coronavírus À disposição Cerca de 7 milhões Chegaram na sexta Produzidas na Fiocruz E no Instituto Butantan O outro lote De 4 milhões Aterrissou no país No fim de semana Enviado pelo consórcio Global COVAX Facility As novas remessas Que chegaram Possibilitam Que o governo federal Entre em um ritmo Considerado ideal Pelos pesquisadores Em seus cálculos O país precisaria De 1 milhão e meio De doses aplicadas por dia Para concluir A proteção dos grupos Prioritários Formado por 80 milhões e meio De pessoas Ainda nesse semestre No entanto A atual remessa Dura apenas 10 dias E é preciso outras Igualmente expressivas Para que o país Permaneça num ritmo Ideal Para a campanha De imunização Gente, é muita coisa, né? Muita vacina Que a gente está recebendo E... Ai, tomara que continue Aí nessa pegada, né? Está melhorando, né, Laura? Cada dia é mais próximo Da vacinação por um todo, né? O que a gente torce, né? E o infectologista E membro do Centro de Contingência Do Coronavírus de São Paulo Marcos Boulos Acredita que o Brasil Vai chegar à marca De 500 mil mortos Por Covid Em breve Os mais otimistas Falam em agosto Os pessimistas Acreditam que em junho Já teremos essa quantidade De óbitos Segundo ele O ritmo de vacinação Deve impactar A curva de mortos A partir de maio Mas a esperada Imunidade de rebanho Deve ser alcançada Somente depois de outubro Ele continua defendendo Medidas mais restritivas E diz que governo federal E estadual Estão errando Com essas liberações, né? Agora a gente vê Como fica Depois de Termos aí Acabado com as restrições, né? São Paulo ainda tem Algumas restrições Mas já deu Uma flexibilizada Bem grande No Brasil inteiro E nós vamos ver aí Depois dos Dos feriados, né? Da festa aí Do Dia das Mães É, a questão É A questão é uma só BH Infelizmente Já começou a registrar Uma alta Semana passada E assim Não foi qualquer alta não, tá? Veio já um número Um pouco assustador E a gente BH Realmente Tá uma briga muito grande Politizaram Infelizmente A Covid Em Belo Horizonte O Calil Que é o prefeito Não passa na mesa pinguela Que o Romeu Zema Então tá um jogo De politicagem Muito grande Cada um querendo fazer a sua parte E quem tá pagando aí É a população, Laura Pra combater o chamado Turismo de vacinas Na Califórnia Nova York E no Texas Agora passam a exigir Comprovante de residência Na hora da vacinação A Flórida Determinou Na última sexta-feira Que as pessoas Podem se vacinar Apenas declarando Verbalmente Que vivem Ou prestam serviço No estado O turismo de vacinas Também colocou Israel Considerado o país Cujo programa de vacinação É o mais avançado Do mundo Como um dos principais Destinos De quem quer Antecipar a imunização Desde maio de 2020 Por causa da pandemia O governo americano Proibiu a entrada direta De passageiros Procedentes do Brasil A não ser Que sejam Cidadãos americanos Residentes no país Ou que viajem Por motivos familiares Na semana passada Foi aberta Uma outra exceção Para estudantes Procedentes do Brasil E matriculados Em cursos Nos Estados Unidos Que começam A partir do dia Primeiro de agosto Outra coisa Que a gente tem Que falar também É Das restrições Por conta Do tipo de vacina Estados Unidos E a Europa Não estão Querendo aceitar Quem foi vacinado Com o Coronavac A União Europeia Propôs Hoje Segunda-feira Que viajantes Totalmente imunizados Com vacinas Contra a Covid-19 Aprovadas pelo bloco Possam visitar Os 27 países Da região A proposta Confirma A decisão Das autoridades europeias De excluírem Do esquema Ao menos Por enquanto As vacinas chinesas Como a Coronavac Em comunicado A Comissão Europeia Ebrace Executivo Da União Europeia Ai Informou Que pediu Os governos Dos 27 países Do bloco Responsáveis Por tomar As decisões Relativas Às fronteiras Que suspendam As restrições Às viagens Não essenciais De pessoas Que já foram Vacinadas As vacinas Que já estavam Autorizadas Era Pfizer BioNTech Moderna AstraZeneca E Johnson & Johnson A Sputnik Desenvolvida Pela Rússia Está sendo analisada Pela Agência Europeia De medicamentos E até agora Porém Nenhuma vacina Chinesa Está sendo Revisada Pelo órgão Paulo Marcelo Escuta essa notícia Diga lá Diga lá O traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadia Um dos mais procurados Do mundo Que assumiu Ali o lugar De Pablo Escobar Chefe do cartel De Medeim Que foi morto Em 1993 Pablito Beijo De acordo De acordo Com a Polícia Federal Ele seria Hoje o maior Traficante Da América Do Sul E até Do mundo Jabber Saad Superintendente Da Polícia Federal Em São Paulo Acompanhou As investigações Que culminaram Na prisão Do traficante Ele aí É conhecido Como Chupeta E é integrante Do cartel Vale Norte Que se tornou Maior Da Colômbia Depois do desmonte De cartéis De Cali E de Medeim No início Dos anos 80 e 90 Ele veio Para o Brasil Para lavar O dinheiro Do tráfico Internacional De drogas Tornava o dinheiro Ilícito No Brasil Por meio De uma rede De empresas Laranjas E por meio Da aquisição De imóveis E lanches Por exemplo É o Pablo Construiu aí Um império Né E Né Eu não sei Assumiu o lugar De Pablo Acho que Pablo É Pablito Não dá O Pablo É o Pablo Ninguém toma O lugar Do Pablito É isso A gente volta Daqui a pouco Fazendo o giro Local Falando aqui De Poços de Cal Das Minas Gerais E vamos fechar O signo também No próximo bloco No próximo bloco Vamos lá Vamos lá Antes da gente Sair pro intervalo Deixa eu falar Da oficina Do delay Porque olha Há mais de 30 anos Em Poços de Caldas A oficina do delay Conta com uma equipe Especializada E claro Um atendimento Diferenciado Pro seu veículo Lá eles trabalham Com carros De marcas nacionais Né Carros importados Injeção eletrônica Linhamento Balanceamento Suspensão Tudo o que o seu carro Precisa E merece Na oficina do delay Eles aceitam Todos os tipos De cartões Inclusive Vale card Então vai lá Faça um orçamento E não deixe de conferir As condições especiais Que eles prepararam Pra vocês Oficina do delay O lugar certo Pra cuidar do seu carro Rua Senador Salgado Filho Número 835 Jardim Country Club Zona Oeste Aqui de Poços de Caldas Se você quiser Pode entrar em contato Também Pelo telefone 3714-3299 3714-3299 O Vicente Falou que É pra gente mandar O áudio Do signo de Capricórnio Que provavelmente Ele vai estar sem sinal Ele tá rodando Aí com o carro dele A gente manda Ele tá achando Que essa semana Vai ser good vibes Pra ele Veremos logo lá Veremos Vicente Rios Até já Manhã show Band FM É show É Band FM Todo mundo encontra Sempre o que precisa Desde aquilo que Todos mais procuram Até aquilo que Nem sabiam que existia Tem utilidades domésticas Cama, mesa e banho Papelaria Brinquedos Eletroportáteis Itens de decoração Tudo isso e muito mais Na Rua Seis Figueiredo 1186 1186 No centro de Poços Muito além de uma loja Um lugar pra se sentir bem Lojas Mel Trazendo tudo pra todos Com amor Desde 1978 Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo Encerrado Neste momento aí Encerrada a votação do Batalha Isso aí Nós tivemos hoje aí De um lado A música Evidências E de outro Quintãozinho Chororó E do outro lado Boate Azul Boate Azul Milionário José Rico Isso Dois clássicos Nossa batalha dessa segunda-feira O pessoal votou aí Durante esses minutos aí E a música mais votada Vai tocar daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Antes da gente ir pro intervalo Já dá pra saber ainda não, né? Já dá pra saber A gente já sabe Mas o pessoal só vai ficar sabendo Daqui a pouco Tá apurando ainda Tá apurando? Tá apurando Tá apurando Mas a gente Chega o resultado pra gente Basicamente a gente já sabe É igual o Big Brother Eu vi É igual a final da Juliette amanhã É igual o Big Brother É Tá apurado Mas a gente já sabe Tá previsível Nossas equipes estatísticos Estão ali Isso Reunidos nesse momento Cientistas Nossos computadores Nossos matemáticos Nossos servidores Estão nesse momento O VAR Né? Praticamente O IBGE Tá aqui pra fazer essa contagem De oponha De mandar Los berros Manda berritos Posso? Mande Vou mandar beijo aqui Depois que eu conseguir Colocar a senha Do meu celular Pode ser? É 3012 Hã? 3012 3012 Como que você sabe Que a senha do meu celular É 3012? Ah velho Eu sei de tudo A gente não pode confiar Mais nas pessoas A gente já arranqueou Meu celular Vai vendo Manda beijo aqui Pra Poli Minha amiga Que tá ouvindo Beijo Poli Leandro Casal que eu amo De coração Um beijo Pras filhas Da família Que eu amo Um beijo no coração Vamos fazer o seguinte É hora de mais quatro signos Porque mãe Laura Precisa pegar a sua vassoura E voar Pai Paulinho Precisa cascar no gaberobá Vamos lá então Ai meu Deus do céu O que nós temos agora? Quatro últimos É o meu hein? Sagitário Semana de abandonar excessos Cuidado com fofocas E não olhe apenas O lado negativo Dos acontecimentos Saia do negativismo E busque interações construtivas Colabore com a mudança positiva real Não com o oposto Vou ler aqui mais um pedacinho Paulo pra você Vai lá O amor ganha fôlego E leveza Com a entrada de Vênus em gêmeos Isso é bom? Pode apostar Que as relações Trarão mais alegrias Para a sua semana Aposte no amor Ah mas eu aposto Para os solteiros Acredite no novo Abre-se para conhecer pessoas novas Paulo tudo que eu quero na vida Que coisa linda Oh meu Deus do céu Obrigado mãe Laura Atenção Vicente Rios Vicente Rios Vou gravar né Que ele tá no asfalto Vamos lá Que aqui a gente Se você precisa do seu signo personalizado Tá com uma taxa de 50 reais A gente manda o áudio no seu celular Tá bom? Exatamente Vamos lá então Signo personalizado Capricórnio Signo personalizado Olha só hein Pra você capricorniano Semana para buscar eliminar excessos de ideias e de trabalho Além disso É uma boa semana para tirar da frente coisas acumuladas e não resolvidas Muita necessidade de foco e produtividade Boa É isso aí Seu signo por 50 reais Aquário Aquário Atenção aquarianos virados no giraia São virados no giraia Laura? Semana para direcionar suas intenções com profundidade É preciso trabalhar sério em seus projetos e planos Além de cumprir o que prometeu No amor você estará até atencioso E bem disposto a trocar suas ideias e suas conquistas E bem abertos ao diálogo Boa hein Isso favorece e aproxima você das pessoas que ama Interessante Laura Que gracinha Mãe Laura Pra fechar Peixes Eu sou tão emocionado que eu não consigo nem falar Vou eu então Peixes É preciso intuir e compreender com profundidade onde é preciso mudar A semana pode ser intensa emocionalmente Cheia de ansiedades e de uma necessidade de mais organização Para que as suas ideias e planos sejam realizados Boa hein Tudo bem Tá tudo bom Muito cara Tá tudo ótimo A vibe tá boa Mandar um beijo também pro Fábio Mucciarone que tá assistindo com a gente aqui pelo Facebook Quem que tá assistindo a gente? Fábio Mucciarone Grande Fábio Fábio Mucciarone A Santa Casa de Poças de Caldas divulgou sexta-feira que adquiriu 10 capacetes de ventilação não invasiva e que ainda vai comprar mais 10 Conhecido como Helmet O equipamento é uma bolha impermeável de uso individual com conexões respiratórias diversas Não é um respirador mecânico mas trata-se de uma interface entre paciente e algum dispositivo gerador de fluxo e pressão que possa oferecer melhor oxigenação O coordenador da equipe de fisioterapia da Santa Casa de Poços, Bruno César Pereira, ressalta que há uma alternativa para oferecer melhor oxigenação aos pacientes Ele diz que com esse equipamento já obtiveram resultados positivos, evitando a evolução para intubação e com isso o uso de sedativos, não sendo necessário a utilização de mais um leito de UTI O equipamento veio para agregar no tratamento Eles podem ser usados tanto na enfermaria, na urgência ou na UTI, dependendo do grau de comprometimento do paciente Não tem restrição de local, já que o filtro hidroscópico, hidrofóbico, específico para o bloqueio do vírus, zera quase a aerolização da molécula do coronavírus E dá uma proteção muito grande para os profissionais, diminuindo ainda o risco de contaminação da equipe Interessante, hein? Boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Poços no domingo ontem São 8.088 casos positivos em Poços Desses, 6.987 pacientes são considerados recuperados 780 seguem em isolamento domiciliar 34 estão em unidade de terapia intensiva E 27 em ala ou leito clínico São 260 óbitos em função da Covid com mais um registro Uma paciente de 43 anos que possuía comorbidade Além disso, nós temos também 172 óbitos de não residentes com mais um registro Um paciente de 62 anos morador de Santa Rita de Caldas e que possuía comorbidades Boletim informa ainda que tem 34 moradores de outras cidades Utilizando aí os leitos, não, 28 moradores de outras cidades Ocupando os leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 Mais 34 moradores aqui de Poços Totalizando 62 no total Dando aí 94,93% dos leitos exclusivos de UTI O boletim informa ainda que foram aplicadas 50.802 doses da vacina contra o coronavírus até o momento Aos poucos vamos chegando lá, né Laurinha? Vamos chegando lá E começou na sexta-feira com apresentações online A terceira edição do Festival Circo Fest Que dessa vez, então, teremos aí apresentações virtuais Os espetáculos reúnem 20 artistas de diversas partes do Brasil Sem contar o palhaço colombiano Daniel Satin Que veio a Poços para realizar as gravações Olha que bacana Olá, Daniel Olá, Daniel, que tal? Que tal, muchacho? Você pode acompanhar aí as exibições, né? Tem a programação no site da cidade O festival organizado pela MAMUT Produções Culturais Com apoio da Leal Dirblanc e da Secretaria de Estado de Cultura Você acessa o canal do evento no YouTube Programação hoje, hoje não tem, né? Dia 7, então, no próximo final de semana O Circo de um Homem Só, do Palhaço Maisena Aí dia 8 também, às 20h, Fugidos, da Trupe de Rua E dia 9, às 19h, Minas e Suas Histórias, da CIA Penduricalhos Muito bacana Muito Uma opção pra você que tá aí, em casa, sem ter muito o que fazer Pode acompanhar o Festival Fest Circo Abraço a galera aí do Fest Circo Beleza, findamos Que passe logo Vamos fazer um intervalo? Bora A gente faz mais um recadinho aqui E depois a gente vai falar do futebol Tem aí a Caldense que decepcionou, hein? Que decepção, veterana Foi mal, né? Nada de novidade Pelo amor, hein? Pelo amor Ó, dia 12 de maio, às 7h30 da noite Vai rolar uma live de quem não pede negócio Ah É A gente já sabe quem é Da Setaneja Eletro No Facebook e também no Instagram Descontos jamais vistos de até 70% Promoções de verdade Sorteio de prêmios e muito mais Então você não deixa passar em branco, não Salve essa data É dia 12 de maio, às 7h30 da noite A live estará no Facebook e também no Instagram Acompanhe as redes sociais pra saber mais Casa Setaneja Eletro lá no Instagram Tá bombando? Daqui a pouco a gente volta no Manhã Show Tem resultado da batalha Ah, é Quem ganhou? Quem ganhou? Verdade, resultado da batalha Hoje no dia do sertanejo A gente pegou dois clássicos pra você Então vamos desafiar o pessoal? Vamos lá Já tem ganhador Então quem tiver doutor Vai ter que dançar grudadinho Você tá no trabalho, por exemplo Tá todo mundo na sala Vocês vão chegar de máscara E vão dançar pra gente Você que tá no carro Não faça isso, pelo amor de Deus Faz isso não Mas pode cantar pleno nos pulmões Porque essa música é demais Mas grita Mas grita, esguela Vai lá Batalha Band FM Tá difícil Tá difícil, Laurinha Tá difícil, né? Tá muito difícil Vamos falar de investimento? Ô, pai, isso é bom Oi Uma hora pode precisar Porque a gente vai ser mandado embora Loguinho, viu? Dinheiro sempre é bom, né? Eu espero não ser mandado embora Eu tô guardando o meu Pra não passar por perrengue depois Olha só, gente Chegou a hora de descobrir Um novo universo de possibilidades Com diversas filiais pelo Brasil A Opus Capital é uma plataforma de investimentos Que oferece a você soluções completas Olha, tem conta corrente sem tarifa Crédito com garantia Investimentos Seguro, seguro, câmbio, cartão de crédito exclusivo do Banco Safra E muito mais Você pode seguir a página da Opus Você pode seguir a página da Opus lá no Instagram Arroba Opus Capital Pra você ficar informado aí de todas as novidades E se você quiser Pode visitar a Opus Capital Aqui em Poços de Caldas Fica no Jardim dos Estados Na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni Número 252 Vai lá Eu tenho certeza que você Não vai se arrepender Muito bem, gente Muito bem Como é que estamos aí de propaganda? Todo mundo fez? Todas? Não, não Ainda não E eu vou falar pro pessoal da Rapidez também Boa, boa Investir nas nossas crianças É o que vale Seu pequeno merece atenção e amor Desde os primeiros passos O Bersário da Rapidez Respeita as normas de saúde contra o Covid Prezando sempre pela saúde, proteção, cuidado e respeito com os bebês A Escola Bilingue Rapidez está preparada para receber seu bem mais precioso Do Bersário para a vida Conheça a unidade da Rapidez no Centro de Poços E saiba mais informações através do número 3414-5117 É isso aí Laura, eu acho válido a gente relembrar A promoção Dia das Mães Exatamente A gente vai sortear sexta-feira Duas mamães Isso Pra almoçar lá na cantina da Lenice Tudo na faixa Tudo na faixa Comida, sobremesa, bebida Maravilhoso E pro pessoal concorrer Tem uma dinâmica aí Especial do Dia das Mães também O pessoal tem que estar ao lado da mamãe Ou mandar pelo WhatsApp Um áudio se declarando Isso Manda pra gente aqui no WhatsApp da Band 359-9979-5825 O nosso fofurômetro A gente vai ativar o fofurômetro E vamos escolher duas mamães Pra almoçarem lá na cantina da Lenice Por conta da Band Participar Mandar um beijo aqui pra galera da Artipel Acabei de comprar pela Artipel Aqui no WhatsApp Comprou? Foi prático, rápido Foi prático, muito rápido E já vamos trazer aqui pra mim Olha que maravilha Isso é bom Vamos falando do Campeonato Mineiro Rapidinho Toca a bola aí Gira a vinheta Tropa de Elite Ah, a bola vai rodar aqui No topeta ponto 3 Com ele Hugo Utupá Paulo Marcelo na ponta direita E o seu cheerleader Traz Sinari Trazendo a torcida Gente, sabadão teve semifinal Primeiro jogo Também se zera Atlético Mineiro 3 Você viu o gol do Hulk? Eu falei nesse jogo que ia ficar 2x1, né? Falou 2x1 3x0 Pega os palpites aí Pai Hugo 3x0 Pai Hugo 3x0 O Hulk fez um gol Do meio de campo Que patada, hein? Não lembra tanto, não Ah, mas foi um golaço, hein, meu Foi um golaço? Ah, eu não vi Eu tô Nossa, foi de muito longe 3x0 O Galo abriu uma boa vantagem Já tinha vantagem Qual que foi o palpite da Laura aí? Olha, o seu palpite foi 1x0 pro Atlético Mineiro Muito modesto O da Laura 2x1 pro Atlético Mineiro E eu Olha aqui 3x0 pro Atlético Mineiro Olha só Gravei Gravei o resultado Ponto pro Hugo, então Ponto pra mim Sábado que vem 4x0 Tem um segundo jogo Atlético Mineiro também Vence O Atlético tinha vantagem do empate O Alton Benz tem que fazer 4x0 Ah não, o Atlético já tá na final Já tá na final, né? E aí ontem no Mineirão Cruzeiro e América Mineiro O jogo teve briga Teve troca de empurrões Quebra pau Ponejo com arbitragem Teve bate-boca do Lisca Aham Com o goleiro Fábio Com os outros O Lisca é um cara sensacional, meu Eu também acho Quero entrar no galo um dia Olha, o Paulo disse que ficaria 1x0 pro Cruzeiro Laura 1x1 E eu 0x0 Ninguém acertou Ninguém acertou O Cruzeiro tava vencendo o jogo 1x0 O América empatou E aos 45 virou o jogo Com o Ademir 2x1 América Que já tinha vantagem do empate Agora pode perder até por 1x0 O próximo jogo que acontece no domingo Tá aí se o jogo promete Porque vai ter Vai sair briga de novo Vai ser jogo de expulsão Você pode ter certeza Que vai ser um jogão de bola E eu quero o Cruzeiro na final Eu quero o Cruzeiro na final Eu acho que será legal a final Cruzeiro e Atlético Eu quero Por mais que os dois times estão em momentos distintos Eu acho que pela grandeza do clássico Vai ter aí Vai ser um jogo na final, né? Dois A Letícia já falou que não quer O Stefano não quer Não quer Estão com medo, né? Ah, eles preferem sair agora pra América, né? Preferem que fica melhor pra eles, né? Sair pra América agora Mas nós não queremos o Cruzeiro Isso aí Temos recadinho do coração Laura Tassinari Na Cooper Embalagens Você encontra toda a linha de produtos Pra festas Artigos de confeitaria Doces Chocolates Bolachas Sacolas Embalagens Descartáveis e caixas Encontra também uma linha completa Em produtos pra higienizar e sanitizar Sua casa ou empresa Com kit completo pra combate ao Covid-19 Produtos com clorexidina Álcool em gel Dá água na boca, clorexidina? Nossa Senhora, então Bactericidas Sabonetes antissépticos Luvas descartáveis Máscaras Toca Quaternário de amônia E esse dá água na boca Lenços umedecidos antissépticos E tapetes sanitizantes E se você for na loja Lá na Cooper E falar que você ouviu aqui no Manhã Show A gente falando muito bem De todos os produtos deles Você ganha 5% de desconto Nas suas compras Cooper Embalagens Aqui em Poços Na rua Pernambuco 848 E em Campestre Na rua Doutor Afonso Dias de Araújo 185 Tem o telefone também Pra você fazer seu pedido 99977-0303 Ou 99990-9050 Boa Acabou? Boa Vamos nessa Olha, deixa eu falar Duas horas da tarde Tem programa É Demais Comigo e com ele Stefano Gaiga Hoje no dia do sertanejo Tem música Olha Que inovador É cantora sertaneja Ou cantora sertanejo Que fala? Cantora sertanejo Já, né? Já De música sertaneja Isso Kayla Franchelli Opa Vem cantar um modão pra gente Aí nessa segunda Uma segunda animada Atípica Na programação da Band FM Fechou, Laura? Fechou Eu vejo vocês só amanhã Viu, gente? Boa segunda pra todo mundo Boa semana Vem dia tem Paulo Marcelo Com o programa Plantão da Tarde Com as principais Você vem, né? No Plantão da Tarde Eu pretendo daqui a pouco Estar lá, meio dia O prof. Alexandre mandou aqui Que o molho madeira dele Tem toque mais acentuado De barbecue Adoro Oh my God, baby Beijo, gente Leve toque de pau-brasil Sábado estaremos lá Isso aí Almoçando E abrilhantando o lugar Vambora Tchau Tchau Manhã show Band FM Manhã show Apoio cultural Bom pastor Tranquilidade e segurança Pra você e sua família Tchau 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 Tchau